poder trabalhar. Ô, Jaquie, como é que você foi parar, então, lá dentro do Big Brother? E como é que você aceitou o convite, já que você nem sabia do que se tratava? Não sabia do que se tratava. Mas olha o que aconteceu. Olha como é paradoxal esse lance da mãe ser conservadora, né? Eu comecei a estudar zootecnia na Federal da Bahia, e era uma cidade com 1.500 habitantes que ficava a cerca de 2.000 quilômetros da minha cidade. E minha mãe tinha medo de eu morar nessa cidade sozinha, porque eu tinha que fazer uma travessia muito grande a pé, se eu não conseguisse pegar o ônibus na BR pra ir pra faculdade. E aí minha mãe não queria que eu fosse pra essa faculdade, eu já tava me mudando, arrumando as coisas, minha mãe não sei, não vai. Aí um dia eu tava no notebook conversando no MSN com um ex meu, e aí minha mãe chegou atrás de mim e falou assim, ô, se inscreve no Big Brother aí. Falei, é o quê? Para de loucura, que Big Brother? Eu era da igreja evangélica, tinha me batizado em águas, tava namorando com um menino da igreja e tal. E aí minha mãe chegou e falou assim, se inscreve no Big Brother, porque você sempre não quis ser atriz. Sua mãe? Minha mãe. E aí eu falei, que conversa louca é essa que você tá me falando pra eu me inscrever no Big Brother? Mas sua mãe conhecia o Big Brother? Sabia do que se tratava? Minha mãe sabia do que se tratava, mas tipo, a gente não acompanhava, não assistia assim. E aí ela chegou e falou pra eu me inscrever no Big Brother. Falei, minha mãe, eu não vou me inscrever nisso não, depois aparece alguma coisa aí, o povo da cidade vai ver que eu me inscrevi, tipo, sempre preocupada com o julgamento e o ponto de vista dos outros. E a rejeição. E receber o não. E aí minha mãe falou, se você não se inscrever nesse Big Brother, eu vou falar pro seu pai que você tá conversando com esse menino de novo. E aí eu fiquei com ele e falei, tá bom, minha mãe. Aí fui me inscrever e mandei o básico do básico. Meu nome, meu e-mail com quem eu trabalhava e três fotos. Tinha lá um questionário de mais de cem perguntas. E pediu três fotos, eu mandei uma de maiô na beira de um rio, porque eu era evangélica, não vestia biquíni, nada. Na época era bem da igreja, assim, bem fervorosa. E uma fazendo trabalho voluntário em hospital de criança com câncer, que eu era do Doutores da Alegria. E uma fazendo inseminação artificial numa vaca, porque eu tava estudando zootecnia e minha faculdade tava de greve nessa época que eu tava na casa da minha mãe. Você mandou uma foto em cima com a mão na pepeca da vaca? Ai, que besteza. Por quê? Era a única que eu tinha. Na época não tinha celular de câmera, gente. Era a câmera digital que tinha. Tinha que descarregar a câmera digital no notebook. E era o que eu tinha pra mandar. Ou era aquilo, eu não mandava nada. Aí eu mandei. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido selecionada pra Seletiva Salvador. Tipo, isso uns quatro meses depois. Eu nem lembrava mais que eu tinha me inscrito no Big Brother. Eu tava no trabalho. Não podia abrir Orkut no trabalho. E aí, eu fiquei abrindo e-mail, olhando e-mail. E aí, eu achei o e-mail lá. Com o final arroba globo.com. Na hora que eu ia deletar o e-mail, eu falei opa, o arroba globo.com. Aí, eu acho que eu vou nesse negócio. E aí, foi uma história muito louca até chegar lá. Que eu tive que ir escondido. Que meu pai achou que era sequestro, tráfico de órgãos. Como é que é? Você teve que ir pro Rio de Janeiro, certo? Eu tive que ir pro Rio de Janeiro, primeiro eu fui pra Salvador. Que foi a seletiva regional. Fazer a seletiva lá. E aí, eu tava trabalhando. Minha faculdade tava de greve. Tive que dar um gato no trabalho. Arrumar um vale e ainda dar um gato no trabalho. Então, assim, eu arrumei um vale pra poder pagar a gasolina da tia do meu ex-namorado, que eu tava discutindo no MSN. Misericórdia! Pra poder ir pra Salvador pra fazer essa seleção. E deu certo.